Não deu muita sorte não, hein, meu grande? Eu sou cavadinho aqui, direto derrubo a gente. Ela tá bem alta pra ele. Ela além de ser pesada, né? Ficou aqui, ó. Caraca, e a perna? Só arranhou. Mas olha o peso dela todinha em cima da sua perna, hein? Caraca. Você vai fazer o retorno aqui. Só tranquilo, só tranquilo. Então vou recuperar a dor aqui um pouquinho. Nossa, isso aí você pode passar uns coisinhas que ele vai estar doendo. Caramba. Nossa. Eu vi que você já ia tombar. Porque é alto demais pra você. Não deu chão, velho. Na hora que você botou o pé aqui, você ia botar aqui, né? É. Aí a perna que escorregou. Também que não pegou mais nada. Pegou aqui, né? Tá tranquilo. Melhoras aí. Obrigado. Caraca. É osso. É, faz parte. Cai de moto, né? Falou. Caraca, velho. Lindo a moto. Não deu chão, velho, pra ele. Quem já não caiu de moto, ele fez, né? Até eu que sou grandão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.